Mente coletiva, ela vai influenciar? Vai! Porque aquilo que você está vibrando, vamos fazer uma analogia? Aquilo que você está vibrando vai encontrar uma camada densa fora de você, ao teu redor, uma camada pesada, uma camada negativa, e volta pra você mais dessa camada densa. Então sim, as pessoas vão, de uma certa forma, influenciar, principalmente aqui. É assim, ó, as pessoas podem prejudicar, as pessoas podem estragar o meu sonho? Podem prejudicar o meu sonho? Sim e não. Então, a primeira resposta seria, você se sente prejudicado com as situações que estão ao teu redor. Você entra na frequência, na sintonia das coisas que estão ao teu redor. Esses dias eu me lembro que eu vi uma aluna falando o seguinte, ai, toda vez que eu vejo miséria, toda vez que eu vejo pessoas passando necessidade, toda vez que eu vejo pessoas passando por necessidade, enfim, né, repetindo ali, eu me sinto realmente muito mal. E aí eu percebi que eu tenho pena delas. Então, no caso dessa aluna, a frequência que está ao redor dela prejudica ela? É lógico, é lógico que sim. O que ela está cocriando? Miséria, pobreza. Não é mais quando ela tem pena. Aquilo que eu tenho pena, eu cocrio mais motivos para sentir pena. Mas olha só que interessante. Então eu não devo ter pena? Pena não. Você pode ter outro tipo de sentimento. Mas por que você teria pena? A questão é, qual parte minha está ligada com essa situação, que faz com que eu sinta aquilo que eu sinto, penso aquilo que eu penso, me sinta a forma com que eu me sinto, em relação a isso que eu estou vendo? Qual parte minha precisa ser curada? Qual parte minha está ligada com essa situação? Eu começo a me fazer perguntas. Por que isso me afeta? Por que isso me desestrutura? Então a questão é a seguinte, olha só que interessante. Não seria mais lindo e mais incrível você prosperar e poder ajudar essas pessoas? Do que ser conivente com a dor, estar ali mendigando, esse pesar junto com elas? Opa, é verdade. Olha que lindo. Mas por que você não pensou diferente? Porque você está trocando energia com essas pessoas. Está drenando a tua energia, trocando energia com essas pessoas. Enquanto você fica ali trocando essa energia, você vai se tornando elas. Enquanto você fica trocando energia com essa situação, você vai se tornando a situação. Bingo. Imagina o médico. Você chega lá chorando. Doutor, está doendo. E o médico está chorando. Meu Deus, vem aqui. O médico está chorando junto com você. Não. Ele vai dizer, vem cá, senhora. Calma. Respira. Eu estou aqui. Me abraça. Me dá aqui tua mão. Vamos. Ele não vai chorar. Ele não está nem aí se você está chorando. Ele não está nem aí se você está doendo. Ele não está sentindo essa dor. Porque a função dele ali não é ser conivente com a tua dor. É resolver a tua dor. Que bofetal. E se ele estivesse aí chorando junto com você, ele não seria médico. Ele não ia fazer bosta nenhuma. A não ser piorar as coisas. Imagina eu chorando junto com o meu aluno. Claro que não. É lógico que não. Eu sou a força do meu aluno. Eu sou a solução para aquilo que ele precisa. Eu sou a mente forte. Eu sou a pessoa curada que posso curar. Eu sou a pessoa que preciso me curar todos os dias para poder aumentar o poder de cura de outras pessoas que precisam de mim. Se eu estiver ali chorando, eu não vou conseguir ajudá-lo. Eu vou piorar a situação dele. Chorando no sentido não de emoção, mas no sentido de entrar na dor dele e me colocar naquela situação. Você começa a cocriar para a tua vida aquilo que você se envolve emocionalmente. Será que você não está se envolvendo emocionalmente com coisas que não são da tua conta? Será que você não está se envolvendo emocionalmente com um filme idiota? Com uma novela idiota? Com uma notícia que você nem deveria ter lido? Com histórias que fascinam a tua tara. No sentido de preciso ler isso, preciso buscar isso, preciso pesquisar sobre isso. Tudo aquilo que você pesquisa, tudo aquilo que você olha, você está criando para a tua vida. Me apareceu umas feridinhas assim no meu corpo e eu imaginei que fosse alguma coisa. Estava com louca de vontade de fazer uma pesquisa. Eu não fui. Porque o observador colapsa a realidade. O observador cria a realidade. Será mesmo que você sabe de tudo e nada acontece? Viu? E eu preferi responder dessa forma do que dizer você não sabe de nada, inocente. Porque o mais um é dois para quase oito bilhões de pessoas nesse planeta. Esses dias eu falei uma coisa e eu quero falar de novo. Como é que você calcula a competência de um treinador pela obviedade que lhe carrega nas palavras dele? Tipo eu nesse momento. É tão óbvio, mas é tão óbvio que falamos com essa obviedade do que é óbvio do óbvio do óbvio. O que significa? Não há como você saber. E a tua vida não ser incrível. Se você sabe o que tem que ser feito, a tua vida é igual. A tua vida é um espelhamento. A tua vida é uma projeção do que está aqui dentro. Quando eu vejo uma pessoa próspera, vivendo com prosperidade, com felicidade, sabe o que me fascina? Eu sou uma hacker mental. Me fascina mapear a mente dela. Porque não há como ela não ter uma mente incrível. Não há como aqui dentro não espelhar exatamente a vida que ela está vivendo. A pessoa que me diz, eu sei tudo. Me fala como é que tá tua vida. Ah, de manhã acontece isso, de tarde acontece isso, depois aconteceu isso. Isso aqui, essa pessoa fala de mim, meus colegas não gostam de mim. Eu ganho pouco, o meu marido não sei o que, os meus filhos não sei o que. O que você acabou de me citar é o que tá aqui dentro, não tá lá fora. Lá fora é uma projeção, é um espelhamento. Quando eu comecei a aprender tudo isso, quando eu comecei a aprender tudo isso, eu tinha vergonha dos conflitos que existiam na minha vida. O conflito aqui com não sei quem, com não sei quem, com o vizinho, com o cíndico, o periquito, o papagaio, com não sei do que, com a tia, com a mãe, com o pai, com a irmã, com o vizinho. Porque eu sabia que eu era a causa de tudo aquilo, que hoje não existe nada. Eu sabia que eu era, que aquela confusão toda, aquele circo todo, ele tava aqui dentro. Ou pela falta de conhecimento, ou pelo desequilíbrio, ou pelas minhas crenças invisíveis, ocultas, aquelas que você não enxerga, aquela que você não se enxerga, aquela que você aponta pro outro, mas é você que é. Como que você sabe que é você que é? Toda vez que o teu dedinho apontar pro outro, toda vez, conhecem essa, né? Toda vez que o teu dedinho estiver assim, apontando pra alguém, olha, ele é isso, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, meu irmão é aquele outro, meu marido não sei o que, meus colegas não sei o que, meu chefe é isso. Toda vez que você tá apontando pro teu chefe, tem três dedos apontados pra você. Então você é três vezes mais o que você tá apontando nele. Qual é a prova científica disso? Os três dedinhos? Não. Os três dedinhos é apenas você enxergar que é você que é. Senão você mesmo assim não enxergaria. Tá aqui, ó, nitidamente. Você apontou e tem três dedos apontados pra você. A prova científica é você só consegue enxergar lá fora o que existe em você. Do contrário, você não enxergaria. Só conseguimos enxergar nos outros o que em algum nível existe em nós. Do contrário, não enxergaríamos. Os nossos olhos, eles têm um programa. O programa são as nossas crenças.